Obrigado. Nós estamos construindo aqui uma experiência nova em relação à história da Fundação Pessoa Abramo. Em especial, eu queria agradecer ao presidente Lula por essa disposição. É um momento muito importante para o que nós estamos nos esforçando para construir. E a sua disponibilidade foi imediata. Nos honra muito. Acho que nós vamos inovar na forma de comunicação, que é um dos grandes desafios que nós temos. Agradecer a Ana Chagas, ex-ministra de Comunicação, que tem dado uma imensa contribuição ao jornalismo brasileiro. E está à frente do TAG, que é um periódico reservado, mas de alta inteligência e de uma visão muito interessante. A Tereza Cuvinel, sempre presente, foi diretora da nossa TV Pública, presidente da TV e uma larga experiência no jornalismo brasileiro, uma colunista extraordinária. que continua na batalha diariamente. Desde a época em que eu entrei no Salão Verde, ela estava lá atrás de notícias. Todas as manhãs no Brasil 247, jornalistas pela democracia, sempre foram jornalistas ligadas na busca da notícia, da verdade. Então, presidente, nós estamos aqui hoje lançando o Observatório da Coronacrise. Nós já construímos no portal da Fundação Perseu Abramo, fpabramo.org.br, esse observatório que traz todos os dias as notícias mais análises, informações, dados, estatísticas, o debate sobre a questão da saúde pública, social, as experiências internacionais, para nós enfrentarmos essa combinação de crises dramáticas que estamos atrás de, não só no Brasil, mas especialmente no Brasil, a crise sanitária, a crise da saúde pública, com o impacto do vírus, a crise econômica, a crise financeira e a crise política no Brasil, que agrava esse cenário, que já seria muito difícil. Então, nós construímos agora uma parceria. Queria aqui publicamente agradecer ao Brasil 247, na pessoa do seu diretor, Leonardo Datucci, por essa construção. Queria saudar também, agradecer ao Kiko Nogueira, do Diário do Centro do Mundo, do DCM, e o Rovai, da revista Fórum. Esses três veículos que têm uma grande audiência progressista, estão juntos com a TV PT, trabalhando com a Fundação Pessoa Abramo nesse momento, e também os faces da Presidenta Dilma, o Facebook da Presidenta Dilma, do nosso candidato a presidente, Fernando Haddad, esse grande companheiro do presidente Lula, que sempre que for possível vão disponibilizar também os seus espaços, a própria bancada federal, para a gente alcançar um público mais amplo e poder discutir com profundidade esses temas. Então, agradecer a todos. Está inaugurado esse espaço, mais uma construção que o senhor dirige, participa, inspira, ilumina. Então, muito obrigado por essa presença. Eu queria começar passando direto a palavra, porque nós só temos uma hora, aqui é uma hora mesmo. Eu quero passar para a Helena Chagas, para ela fazer a sua primeira pergunta, para a gente iniciar esse bate-bola com o presidente Lula. Eu vou estar mais hoje aqui para organizar o barraco, coordenar e garantir os horários. mas eu quero que vocês exerçam o papel do jornalista crítico, independente, livre, que vocês sempre tiveram. Então, muito obrigado às duas. Obrigado, presidente. Vamos iniciar. Helena, você com a palavra. Boa noite, gente. Eu que agradeço o privilégio de estar aqui participando do observatório, estar aqui com o presidente Lula, estar aqui com o mercadante, com a minha amiga Tereza. para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Eu começaria perguntando ao presidente Lula sobre essa situação dramática que nós estamos vivendo. Nós já chegamos no colapso do sistema de saúde. Nós estamos com mais de 120 mil casos de COVID, pessoas contaminadas, com 8 mil mortes, 600 mortos por dia. foi o número ontem e parece que o número hoje de novo se repetiu. A gente está nesse quadro e a gente tem um presidente da República que, além de não ter qualquer empatia com o sofrimento dessas pessoas, ele dá um péssimo exemplo para o cidadão. Boa parte das contaminações é porque as pessoas estão ficando na rua. Muitas delas não estão atendendo, respondendo o isolamento em casa. E o presidente da República ele sai, ele aglomera, ele diz que é gripezinha, etc. Todo mundo está acompanhando isso. Com isso, ele se torna responsável até pelas doenças, pelas mortes. Eu pergunto ao presidente Lula como é que a gente vai lidar com essa situação, mantendo esse presidente. O presidente da República é um risco à saúde pública. da sua, não acha? E agora? O que a gente faz? Helena, boa noite. Boa noite, com o Pera Luiz Mercadante. Boa noite, Tereza. Luiz, primeiro, eu queria te cumprimentar por assumir a direção da Fundação Percel Abramo e cumprimentar você e os companheiros que fazem parte do Observatório de Cripe do Coronavírus. eu acho extremamente importante que a gente tenha uma instituição séria que convoque pessoas sérias, que estabeleça a criação de conselhos permanentes para discutir esse assunto e outros assuntos. Ou seja, é muito importante que a Fundação cumpra esse papel. Por isso, meus parabéns. e dizer para você da alegria de participar dessa primeira reunião, essa live do Observatório junto com a Tereza Kubinero e com a companheira Helena Chagas. Helena, respondendo a tua pergunta, eu queria começar dizendo que, lamentavelmente, o Brasil vive o resultado da negação da política nos últimos dez anos no Brasil. eu sempre afirmei que toda vez que em qualquer lugar do mundo a política é negada, sabe, como forma de organização da sociedade, o resultado que vem é pior. Aliás, o doutor Ulisses Guimarães ele dizia sempre o seguinte, toda vez que mete muito pau no Congresso, toda vez que quer renovação, o resultado é sempre pior. Porque o resultado é a negação da política. Ou seja, você elege para presidente um homem que diz que não conhece a economia, você elege para presidente um homem que diz que não é político, apesar de 32 anos de mandato, quatro com vereador e 28 como deputado federal, você elege uma pessoa que tem desprazer, que não gosta da relação humana, que não gosta de ser educado, que não gosta de respeitar os direitos humanos, que não gosta de respeitar a verdade, ou seja, um cidadão que construiu sua vida política na base do ódio, destilando ódio todo dia, mentira todo dia, fake news todo dia. É dizer, eu sinceramente, na minha cabeça de 74 anos, depois de brigar tanto por democracia nesse país nos últimos 50 anos, eu não imaginei que o Brasil estaria em 2020 entregue, sabe, eu diria quase que uma quadrilha, sabe, de maus gestores governando o Brasil. E é importante, Aloysio, esse debate porque nós temos que começar dizendo claramente o seguinte, o Bolsonaro não tem nenhum interesse de discutir a pandemia. Primeiro, porque ele não acredita nela, ele não acredita que é grave a pandemia, ele acha que é uma gripezinha, ele acha que todo brasileiro tem a formação atlética que ele diz, de atleta que ele diz que tem. Ele não acredita, sabe, no que ele vê nos jornais, no que ele lê que acontece na Itália, na Espanha, na Alemanha, na China, na Rússia, ele não acredita. Ele acha que o Brasil está imune, quando na verdade o Brasil pode se tornar o país epicentro dessa crise nos próximos meses. Porque não é que vai acabar agora, o inverno está entrando agora e pode piorar. Ontem foram 600 mortos, hoje já são 614, é como eu disse no meu discurso de 1º de maio, o que nós ficamos é todo dia esperando, sabe, o número, sabe, de hoje para saber se é maior do que o de ontem. E o que vai acontecer é que nós não sabemos aonde nós vamos parar, porque é uma pandemia que começou em setores médios da sociedade que viajaram e agora vai chegar na periferia desse país. É inexorável. Então, veja, o presidente da república, Helena, eu quando vejo a briga dele com o Moro e às vezes eu vejo a quantidade de minutos que a televisão dá nessa briga, é para evitar de discutir o coronavírus. ou seja, ele todo final de semana inventa um assunto, faz uma bobagem qualquer, fala uma asneira qualquer, provoca uma pessoa qualquer, porque ele quer que isso tome conta da imprensa a semana inteira. E é o que acontece quando a prioridade efetivamente é discutir a pandemia e discutir como evitar que ela continue crescendo. E para evitar que ela continue crescendo é preciso que o Brasil faça duas coisas. Primeiro, o presidente da república tem que ter o papel de maestro da sociedade chamada Brasil da orquestra. Ele teria que estar reunindo com os 27 governadores, deveria estar reunindo com os prefeitos, deveria o Ministério da Saúde estar se reunindo com os secretários de saúde dos estados, com os secretários de saúde da prefeitura, deveria estar liberando recursos para que essas pessoas que estão na conta pudessem cuidar da pandemia e dizer para as pessoas claramente. Você tem que ficar em casa porque é a única coisa até agora que provou que você pode evitar de pegar a doença. E se você trabalha num trabalho essencial e você precisa trabalhar, se você faz pão, se você é motorista de ônibus, se você trabalha no metrô, se você trabalha no hospital, você vai trabalhar, o Estado vai cuidar para que você tenha a possibilidade de trabalhar sem correr risco. o local tem que ser higienizado, o ônibus tem que ter pouca gente, as pessoas têm que receber luvas, têm que receber máscara, ou seja, era isso que o presidente deveria estar fazendo. E ele não faz, ele não faz porque interessa. O Moro contou uma mentira, ele contou outra mentira e agora a mentira vai dar em nada porque o Moro continua mentindo, porque o Moro sabe que se ele fazer uma denúncia verdadeira contra o Bolsonaro, ele como ministro ele também vai ser punido. Então ele ele fez a denúncia e foi prestar um depoimento e ficou 12 horas mentindo na Polícia Federal, só pode ser isso, sabe, e nós estamos falando nisso a semana inteira, quando na verdade o assunto é pandemia. Eu não acredito, não acredito, Helena, que esse governo cuide. Ele agora colocou o ministro da Saúde, sabe, não sou eu que estou falando, eu não conheço ele, não posso falar de uma pessoa que eu não conheço, mas todas as aparições dele na televisão demonstram claramente que ele não é médico, ele é um bacharel, ele é formado e ele virou um empresário de fundo de investimento na área, sabe, de uma doença, sabe, que eu já tive, ela que é o câncer. Então, esse cidadão nunca foi numa UPA, nunca foi num prédio do SUS, nunca foi numa UBS, nunca foi num hospital público, ele é empresário e ainda colaborador da campanha do Collor. Então, eu não acredito que a gente tenha expectativa que o Bolsonaro, eu falei Collor, é o Bolsonaro, eu não acredito que o Bolsonaro tenha qualquer responsabilidade, ele está fugindo disso. Então, ele é um presidente que não cuida da economia porque não sabe o que cuidar, ele não cuida da pandemia porque não sabe, ele não cuida do emprego porque não sabe e ele não cuida do Brasil. Eu acho que ele levanta de manhã vendo o fake news do Trump e tenta repetir aqui no Brasil porque ele é doutor em obediência do Império Alívio americano. É isso, Helena, lamentavelmente é isso que o Brasil está vivendo. Queria passar agora para a Tereza da Curva e Nelson, mas só antes eu queria agradecer aqui publicamente a Tereza Campello, ex-ministra de desenvolvimento social, ao Guilherme Mero que é coordenador de economia da Pólica do Campi, agradecer ao Clemente que foi 18 anos do diretor do Diese e ao Arturo Chiuro, ex-ministro da Saúde, que eles têm se dedicado intensamente para esse observatório junto com o Arturo Araújo. Tem uma equipe que eles coordenam que é o que mantém esse programa e esse esforço. E parabenizar, presidente, é uma coisa que o senhor nunca perdeu, que é esse compromisso com o povo e saber qual é a pauta da sociedade. Essa é a pauta que as pessoas precisam discutir e muito bem pela orientação. Tereza, você com a palavra, por favor. Muito honrada, presidente, de mais uma vez estar entrevistando o senhor. Obrigada pelo convite mercadante, estar aqui ao lado da Helena, de tantas lutas comuns, amiga e companheira. e eu queria seguir nessa. Então, vamos aqui antes que eu gaste muito tempo com as louvações. Além da tragédia da própria pandemia, tudo isso que o senhor falou, parece que o Bolsonaro não quer também discutir a correlata que é a tragédia social. As pessoas que, em função da pandemia, perderam os empregos, sofreram reduções de jornada de até 70%, ou seja, ficaram com 30% do que ganham, os que foram desempregados, os que eram, os que estão aí lutando nas filas da Caixa Econômica pelo caraminguá de 600 reais, que ia ser 200 se não fosse a oposição que articulou 600, né? E eu vi um estudo ontem que o governo mostra claramente que o governo está, não está executando, os recursos que estão disponíveis para enfrentar a pandemia, tanto do ponto de vista sanitário, aí o Ministério da Saúde, as ações de saúde propriamente dito, comprar respiradores, mais testes, remédios, pessoas morreram no Rio por falta de remédio para quem está no respirador, morreram seis pessoas por falta de um medicamento, e o governo não está executando de todas as medidas provisórias que já estão em vigor, todas alocam recursos para diferentes setores, mas, por exemplo, os 98 bilhões para garantir o auxílio emergencial de 600 reais, desses, o Ministério do Onyx Lorenzoni gastou só 35% até agora, executou 35% dessa verba, e as pessoas estão aí sofrendo, o seu pedido está em análise, aí correm para a porta da caixa sem máscara, amontoadas, lá para ver se conseguem os tais 600 reais, e assim, essa execução orçamentária é baixíssima também nos recursos disponibilizados pelo Ministério da Saúde, a única execução orçamentária mais elevada entre essas medidas provisórias, todas essas verdas orçamentárias recentes, é o dos bancos que executou 50% dos 34 bilhões, 17 já foram liberados, já para os outros setores é tudo abaixo disso, principalmente nessa aí do auxílio emergencial, só 35% do dinheiro gasto, aí eu pergunto ao senhor, já que ele não quer discutir, já que o governo não está interessado em socorrer as pessoas, e não está interessado por crueldade, mas também por cálculo político, para quê? Sem dinheiro, sem recursos, sem o que... comprar para o jantar, tem o cálculo do Bolsonaro nisso, mas o que o campo popular, o campo democrático, pode fazer, já que não tem governo que faça isso, em articulação com os governadores, como atenuar também a tragédia social do nosso povo, o drama social que as pessoas estão vivendo, além da pandemia, aquela história, ou vai morrer de coronavírus, ou vai tentar ganhar algo com dinheiro e morrer, ou então vai morrer de fome, porque não vai ganhar, não vai ter como encontrar um recurso para comer, né? O que é que nós podemos fazer, já que o governo não está interessado para o político? Para quê? Sem dinheiro, sem recursos, sem o que comprar para o jantar, tem o cálculo do Bolsonaro nisso. Mas o que é que o campo popular, o campo democrático, pode fazer, já que não tem governo que faça isso, em articulação com os governadores, como atenuar também a tragédia social do nosso povo, o drama social que as pessoas estão vivendo, além da pandemia, aquela história, ou vai morrer de coronavírus, ou vai tentar ganhar algo com dinheiro e morrer, ou então vai morrer de fome, porque não vai ganhar, não vai ter como encontrar um recurso para comer, o que é que nós podemos fazer, já que o governo nada faz. Tereza, eu penso que o PT, tanto na Câmara como no Senado, tem dado uma demonstração de que é possível a gente, através do Congresso Nacional, fazer algumas coisas e facilitar com que as coisas sejam aprovadas em benefício do povo. E quando essas coisas forem aprovadas, acaba o governo executar. Vamos pegar o histórico, o Bolsonaro queria dar R$ 200 para as pessoas ficarem em casa. O PT e os partidos de oposição reivindicavam um salário mínimo. Chegou na Câmara, se aprovou R$ 500 e o Bolsonaro, então, para não ficar desmoralizado, aceitou dar R$ 600. Agora, esse dar os R$ 600 é teórico, porque a dificuldade que as pessoas estão tendo para receber é muito grande. É muita exigência para que as pessoas recebam esse dinheiro. E nós temos alguns tipos de brasileiros diferenciados. Nós temos milhões de aposentados que não precisam dessa ajuda. Nós temos setor de classe média, tipo nós que estamos aqui fazendo essa live aqui, sabe que tem condições de ficar em casa três meses. Nós temos milhões, sabe, de pessoas de classe média que podem ficar em casa. Não tem nenhum problema ficar três meses em casa. Agora, nós temos que nos preocupar é com aqueles milhões, sabe, que não tem como ficar em casa. Ou estão desempregados, ou estão na economia informal, ou tem trabalho intermitente. São pessoas que já estavam passando uma situação difícil antes da pandemia. E essas pessoas precisam urgentemente receber o alento que é o mínimo necessário para comprar o que comer para ficar em casa. Porque nós temos que dizer para as pessoas, sabe, que ele pode passar necessidade ficando em casa, mas ele pode morrer se ele sair na rua e pegar a pandemia. Por isso que é importante ele ficar em casa. E por isso que é sagrado a liberação do dinheiro. E ao mesmo tempo nós temos que fazer um discurso para as pessoas que precisam trabalhar. Tem uma parte da sociedade que tem que trabalhar porque a sociedade precisa delas, que são trabalhos extremamente essenciais. O cara que faz pão, o cara que dirige ônibus, o cara que vende comida, o cara que planta comida, ou seja, essa gente tem que ter garantia para trabalhar. Eu lembro que a semana passada eu fiz uma entrevista para o rádio Fortaleza e os empresários estavam fazendo pressão para que o Camilo liberasse a loja. Eu na entrevista falei, esses empresários poderiam ir no cartório, já que eles estão exigindo que os trabalhadores voltam a trabalhar, e assinar o compromisso a garantia de vida para as pessoas. Quando você volta a trabalhar, eu garanto que você não vai pegar coronavírus, o trabalho vai estar higienizado, o local de trabalho vai estar higienizado, o ônibus vai estar higienizado, não vai ter ônibus lotado, não vai ter metrô lotado, o abril vai ter retorno lotado. Ele tem que dar essa garantia. Aqui em São Bernardo, a Luísa, era importante que você pudesse, através desse observatório, conversar com o sindicato dos metalúrgicos, que eles estão fazendo acordo para o retorno ao trabalho, com muito cuidado e com muito critério, mesmo sabendo que vai agravar a pandemia agora. Hoje foram 614 pessoas que morreram. A tendência no Brasil é nos próximos dias continuar subindo, até porque vai entrar o inverno logo, logo no Brasil. Então, eu penso, querida Tereza aqui, que nós da oposição, um nó de movimento social, tem muito movimento de solidariedade, mas é pouco porque você não pode ir para a rua, você não pode fazer protestos, você não vai ser irresponsável como as pessoas que vão fazer os manifestos em defesa do Bolsonaro. Não sei se você viu ontem as pressões em cima dos enfermeiros na Praça dos Três Poderes. Aquele pessoal do Bolsonaro que vai para a rua são pessoas que não precisam trabalhar. Alguns, inclusive, tinham dois que eram funcionários do Ministério da Cidadania, Então, o que nós poderemos fazer é isso que o Aluísio está fazendo na Fundação, é tentar estimular o debate, tentar estimular a solidariedade. Eu sei que o PT criou, junto com a Frente Brasil Popular, junto com o movimento do Povo Sem Medo, uma campanha de solidariedade para a gente tentar ajudar as pessoas naquilo que a gente puder, desde a arrecadação de alimento até você brigar para que as pessoas façam um teste que nós não temos. quando a gente é oposição e você não tem rua para protestar, você não tem prata para falar, fica tudo mais difícil, fica tudo mais difícil. O que nós temos de instrumento é essas lives que nós fazemos, são os chamados blogueiros sujos que a imprensa fala, e a Globo de vez em quando coloca alguém de esquerda no Jornal Nacional para falar mal do Bolsonaro. Ela não coloca para falar mal da economia, não coloca para falar mal do Guedes, ela coloca para falar mal do Bolsonaro porque agora ela precisa fazer tudo para salvar o seu bonequinho de ouro que é o morro que ela criou. Então, é uma inversão de valores. Eu brinco sempre com uma frase do Vicentinho, o Vicentinho dizia, quando era presidente do sindicato, o importante é o principal, o resto é secundário. Ou seja, o importante para nós é discutir como tirar o Brasil da pandemia, como evitar o crescimento da morte, como trazer os respiradores, como fazer as máscaras, como trazer as luvas, ou seja, como criar leites. Eles criticam o PT, Tereza, mas é importante saber que 63% dos leitos públicos nesse país foram feitos nos governos do PT. Aliás, eu fiz uma live ontem, a luz maravilhosa com o Padilha, com o Pioro, com o Temporão e com o Berto Costa. Maravilhosa. Foram duas horas e quinze minutos, ou seja, nós batemos um recorde de tempo e parece que o ministro viu que ele respondeu hoje, só que ele disse que o SUS nasceu dez anos antes de ter nascido, uma demonstração de que ele não sabe nada de política pública, nada de saúde pública. Sabe? Então, Tereza, é um momento difícil. Eu, toda vez que eu tenho feito uma conversa nos blogs, eu tenho pedido, olha, só tem um jeito de você garantir que você vai salvar a sua vida, é você ficar em casa. cuide de você e cuide de quem você ama. E, ao mesmo tempo, nós temos que brigar via congressos, via senado, via lideranças políticas, para que essas pessoas não sejam humilhadas para receber os 600 reais. não precisa humilhar ninguém, não precisa essas filhas montro na porta da Caixa Econômica Federal. Não precisava ser só a Caixa ou a liberar o dinheiro. Poderia abrir para as pessoas receber, sabe, em lotéricas. Poderia abrir para as pessoas receber em outros bancos, ou seja, não é possível humilhar tanto, tanto, que foi a grandeza, sabe, nossa, de dar um cartão de crédito para as pessoas, ou dar um cartão para as pessoas receberem o Moça Família, sem, sabe, sem ficar exigindo que as pessoas ficassem fora numa fila. Então, é desmoralizante. Lamentavelmente, nós temos um governo que não entende o povo, que não gosta do povo. Ele tem uma base, não sei se vocês repararam, a base dele é uma base de militar aposentado. É militar aposentado das polícias militares, é militar aposentado da Polícia Federal, é militar aposentado da aeronáutica, da marinha, do exército, ou seja, de bombeiro. Ou seja, ele conseguiu criar uma força paramilitar. Conseguiu criar essa gente que vai para a rua e isso. Então, Tereza, a briga é dura, mas nós temos que fazê-la. Nós temos que fazê-la. Eu quero agradecer a todos vocês que todo santo dia falam alguma coisa num blog, por menor que seja, nós temos que gritar todo santo dia porque não tem outra saída. Porque se nós não gritarmos, e vou dizer mais, Tereza, vou dizer uma coisa que eu não costumo dizer, não há saída com o Bolsonaro. Pior do que a crise da pandemia é o Brasil, que já foi a sexta economia do mundo, que já foi protagonista internacional, sabe? É o Brasil ser governado por uma pessoa que não tem competência para gerenciar relações humanas com a sociedade brasileira. lamentavelmente é isso que nós estamos vivendo. Passar agora para a Helena de novo, só queria dar dois dados, presidente, para reforçar o que o senhor disse. No Rio de Janeiro tem 684 pessoas na fila da UTI. E quem é que está morrendo? Morrem 10 vezes mais pessoas na Maré, na favela da Maré, do que na Zona Sul. Em São Paulo, se a gente pegar Moema e comparar com a cidade de Tiradentes, Moema é um bairro rico. A cidade de Tiradentes está na periferia. Na cidade de Tiradentes, a média de idade dos que morreram é 82 anos. E morreram é 82 anos. Na cidade de Tiradentes é 54 anos. Então, isso mostra que a pandemia está chegando na periferia e quem está pagando essa conta são os pobres, são eles que vão morrer em massa. E a contaminação está se alastrando. Então, eu passo, Helena, porque se a economia não sustentar o isolamento, não tiver política pública, nós vamos assistir o que está acontecendo em Manaus, aconteceu em Goiáquil, uma cidade que já não consegue mais enterrar os seus mortos. Helena, com a palavra. Exatamente. Opa. Só para completar a frase do Aloysio Mercado, Aloysio, é importante lembrar que nós já tínhamos um sistema de saúde precário em tempo de normalidade. Na hora que você entra num tempo de anormalidade, ou seja, com governos que nunca se preocuparam, você se lembra que eles derrubaram a CPMF quando nós implorávamos para que eles aprovassem para que esse dinheiro fosse todo aplicado na saúde. E o voto que derrotou foi o voto do governador de Goiás. Sabe? Foi o voto do governador. Sabe, quase que um apelo nosso, não façam isso, vocês querem me prejudicar, vocês não vão prejudicar o Lula, vocês vão prejudicar o povo pobre que precisa do sistema único de saúde. Helena, você conviveu com isso, você sabe que desde que nós aprovamos o SUS na Constituição de 88, a elite que defenda a saúde privada nunca concordou, nunca concordou. Eles nunca valorizaram o SUS, o que eles faziam era mostrar um horário nobre às pessoas que não eram atendidas, mas nunca mostraram as pessoas que eram atendidas. E poucos países do mundo têm um sistema universal que garante remédio para muita gente. Eu tenho irmão que morreu com 80 anos, esse meu irmão durante mais de 30 anos ele pegava remédio de graça na UBS, na vila que ele morava. Qual é o país do mundo que tem isso? Poucos países do mundo que têm isso. E a iniciativa privada nunca valorizou e uma parte da imprensa brasileira nunca valorizou. Eles sempre partiram do pressuposto de que o mercado resolve o problema. O mercado resolve o problema da educação, como dizia o Paulo Renato. O mercado resolve o problema da saúde, como diziam os ministros da saúde. O mercado não resolve. O que resolve esses problemas é o Estado. Por isso que o Estado tem que ser forte, o Estado tem que ser competente, tem que ter força, tem que ter dinheiro para fazer as coisas acontecerem. Eu espero que depois da crise as pessoas peçam desculpas ao SUS pela quantidade de merda que falaram contra o SUS ao longo da sua expriação. Teresa, desculpa. Helena, desculpa. Presidente, eu não sei se o senhor prestou atenção, mas até o ministro da saúde do Bolsonaro, o primeiro ministro Mandetta, ele todo dia dava entrevista coletiva com a equipe dele, usando o coletinho do SUS e elogiando o SUS e a gente que acompanhou toda a batalha para a criação do SUS e como as forças conservadoras foram contra o SUS, a gente precisou, olha, precisou haver uma pandemia para começarem a valorizar o SUS como um enorme patrimônio de atendimento universal que nós tivemos e que os governos do PT ajudaram a consolidar, né, mas eu, pegando esses dados que o Mercadante falou aí, a pandemia começou com os ricos, mas que os mais sacrificados serão os pobres, já estão sendo, e o senhor completou aí, sem Estado não vai, a gente vê que esse governo desmantelou boa parte dos programas sociais dos governos do PT, sobrou o Bolsa Família que eles não tiveram coragem, mas ainda assim eles desidrataram o Bolsa Família, cortaram bolsas, agora que ele, na pandemia, que eles deram um pouquinho mais de recurso para o Bolsa Família. Então, eu pergunto para o senhor, não é o caso dessa campanha de solidariedade que a oposição já está fazendo, que já está todo mundo batalhando, inclusive no Congresso, não é o caso de tentar criar agora, nesse momento da pandemia, não é medida emergencial, medida permanente, por exemplo, esses 600 reais acabam daqui dois meses, depois pode até renovar, ficar seis, mas é uma coisa provisória, por que não então propor um programa de renda mínima como aquele lá do Suplicy ou de qualquer outro, por que não tentar levantar as bases e jogar essa discussão na rua, nas pessoas e tentar obter o apoio da sociedade para erguer, reerguer, não é, mecanismos de proteção social, porque quando acabar a pandemia vai estar todo mundo desempregado, todo mundo sem ter aonde ir, sem ter aonde recorrer, a gente tem que pensar no pós-pandemia também, não é? Helena, você levantou um tema extremamente importante e imprescindível de ser discutido pela sociedade brasileira. veja, eu vi uns 15 dias atrás, ou 20 dias atrás, o Bolsonaro numa rede de televisão falando de emprego, de trabalho, ou seja, na semana anterior ele tinha mandado aquela medida provisória que obrigava as pessoas a ficarem em casa e que reduzia o salário das pessoas. Eles destruíram os direitos trabalhistas, eles destruíram parte daquelas conquistas nossas da previdência social. Eles, inclusive, tornaram quase que inútil a democracia trabalhista desse país, ou seja, quase que liquidaram com a justiça do trabalho, ou seja, então, na verdade, nós estamos voltando a viver no Brasil, Aluísio, pasme Aluísio, todas as conquistas nossas, eu digo todo dia o seguinte, nós tivemos no século XX duas grandes revoluções, a russa e a chinesa, e depois tivemos a nossa simpaticíssima revolução cubana, que é a nossa paixão, ou seja, nessas revoluções tivemos duas guerras mundiais, ou seja, o resultado de toda essa desgraceira é que nós tivemos a sociedade no processo de recuperação e de movimentação, a elite capitalista com medo da revolução russa e chinesa atenderam parte da briga dos trabalhadores e se criou um estado de bem-estar social, ou seja, nós agora estamos no século XXI perdendo tudo, em 165 países do mundo houve reforma trabalhista, Luiz, reforma da presidência e em todos esses países os trabalhadores perderam, ou seja, há uma hegemonia absoluta do capitalismo em cima da sociedade, não do capitalismo produtivo, do capitalismo financeiro, sabe, da especulação, das corporações, hoje você não sabe mais qual é o empresário que você conversa, você vai na Volkswagen, ela é uma corporação, você não sabe mais quem é o dono, você não consegue mais conversar, você está lembrado, Luiz, que aqui no Brasil a gente tinha empresário, Antônio Henrique de Moraes, Bartela, Minkley, hoje você não tem mais empresário no Brasil, tudo virou corporação. Ora, então, o que é que eu acho que vai acontecer? Depois de todas essas brigas nossas, quando a gente pega o resultado do crescimento da massa salarial no mundo, ele caiu. O resultado da construção de riqueza, sabe, aumentou, ou seja, houve uma concentração poderosa de muito dinheiro na mão de poucos, e pouco dinheiro na mão de muitos. Eu acho que essa crise vai nos permitir voltar a discutir qual é o papel do Estado. Qual é o papel do Estado? Porque eu lembro da discussão de Riga e de Margaret Thatcher, quando introduziram, depois do consenso de Washington, o neoliberalismo à força total. O mercado resolvia tudo. O mercado não resolveu a crise de 2008, o mercado não resolveu a crise da quebra do Lehman Brothers, o mercado não resolve a crise da pandemia. Não resolveu em lugar nenhum. Quem tem que resolver é o Estado. Em todos os países foi o Estado que resolveu. E daí, Helena, entra uma coisa que eu até outro dia liguei para o Suplicy para dar os parabéns. nós vamos ter que criar efetivamente e definitivamente uma coisa chamada renda básica. Nós precisamos garantir que todo ser humano tenha o mínimo necessário para sobreviver. Tomar café de manhã, almoçar e jantar é um direito humanitário, é um direito bíblico, é um direito cristão, todo mundo tem que ter isso. E quem é que pode fazer isso? é o Estado. E o Estado pode fazer como? Arrecadando mais. Arrecadar de quem? De quem tem dinheiro. Eu não sei como fazer, mas nós precisamos começar a falar. Ao invés de distribuição de renda, falar em distribuição de riqueza. Não pode um senhor sozinho ter acumulado 120 bilhões de dólares na sua conta pessoal. E para ir para o céu ele cria uma fundaçãozinha e coloca um pouquinho de dinheiro para dizer que está fazendo bem. ele não pode ter esse dinheiro todo, é preciso que o dinheiro seja distribuído. Tem quase um bilhão de seres humanos que vão dormir toda noite sem ter o que comer e quando terminar a pandemia vai aumentar. Eu ouvi dizer esses dias que pode crescer 500 milhões o número de pessoas que vão estar com fome todo dia, Luiz. Então, o Suplicy, sabe, ele vai ver antes de morrer e eu espero que veja também a criação da renda básica para que todo ser humano receba o necessário para sobreviver. E nós vamos ter que discutir, Luiz, um novo modelo de gestão do Estado, nós vamos ter que discutir uma outra forma, sabe? Eu estava lendo agora o livro, aquele livro da Independência de 1822, eu estava lendo do Laurentino Gomes e eu estava vendo que no século XVIII, ou seja, acabou praticamente com tudo que é rei, só sombrou o rei da, a rainha da Inglaterra, ou seja, e o mundo sobreviveu e depois da Revolução Americana, da Independência Americana, você criou a República, você saiu do slogan que o rei pode tudo para dizer que o poder é humano do povo e o nome do povo será exercido. Então, agora, nós vamos ter que pensar o seguinte, como é que a gente vai estabelecer uma organização da sociedade em que as pessoas não possam mais passar fome, as pessoas não possam mais morar em um quarto de 30 metros quadrados. Luísio, você conheceu minha casa na Rua Maria Azevedo Florencio 273 no bairro Assunção em São Berardo do Campo. A minha casa que eu comprei em 1976, ela tinha exatamente 33 metros quadrados. Eu morava com mulher, três filhos e ainda minha sogra numa casa dessa. Eu fico imaginando essas pessoas da periferia, Luísio, que você citou, que moram às vezes num cômodo. Ali ele cozinha, ali ele mantém relação com a sua mulher, ali ele faz as suas necessidades fisiológicas. Sabe, como é que essa pessoa vai ficar em casa? Então, você percebe que nós vamos ter que ter governos com pensamentos mais humanitários. Não pode ser essa xenofobia que nós estamos vivendo agora. O mundo não merece Trump. Um homem como o Trump não poderia ser presidente da República dos Estados Unidos. Ele não poderia. Como o Bolsonaro não poderia ser presidente do Brasil, ele não está qualificado humanisticamente para presidir esse país. Ele não tem visão social para cuidar desse país. Então, eu acho, Helena, que eu estou nessa do Fora Bolsonaro. Eu, às vezes, eu tenho dificuldade porque, como ex-presidente, é muito difícil eu ficar fazendo determinado tipo de discurso porque eu acho que, às vezes, não fica bem para mim. Mas, veja, nós não temos jeito. Nós não temos jeito. Ele já está há um ano e poucos meses no governo e ele está demonstrando que ele não tem qualificação para presidir um país. Ele, nesse momento, ele deveria toda semana estar fazendo um pronunciamento em rede nacional, orientando os governadores, orientando o prefeito, pedindo para a sociedade se cuidar, liberando o dinheiro. E eu tenho pedido, Zé Luiz, eu tenho falado todo dia, se for necessário imprimir dinheiro novo, o Brasil tem competência para largar com a base monetária. O país não vai quebrar por conta disso. Eu fico imaginando, sabe, que na Guerra do Paraguai o Brasil gastou 11 vezes o seu orçamento na Guerra do Paraguai. Eu fico imaginando o quanto que o Roosevelt gastou para entrar na Segunda Guerra Mundial e vencer o Hitler. Eu fico imaginando. Eu fico imaginando o quanto que a Roosevelt gastou. Olha, se nós estamos numa guerra contra o inimigo, a gente primeiro tem que derrotar o inimigo. Ô Luiz, Luiz, você está lembrado, eu li um livro do Roosevelt e Hobbes sobre o New Deal, ou seja, o que a direita avacalhava o Roosevelt, o que chamavam eles de ladrão, de corrupto, o que avacalhavam deles. Ou seja, eles eram obrigados a pagar salário para as pessoas tomarem conta de uma árvore. Esse é o papel do Estado. O Estado tem que garantir. E é essa a grande discussão que nós vamos fazer daqui para frente, Helena. É a grande discussão. Acabou aquela história do Estado ser privatizado. Tudo privado é melhor. Mentira! Os hospitais privados tem hospital privado que tem leito sobrando. e os hospitais públicos têm gente sobrando na fila. Então, cabe ao Estado tomar conta dessas UTIs, alugar essas UTIs, fazer convênio com os hospitais e colocar as pessoas para se cuidar. Nós estamos tratando de vida, de seres humanos, de homens e mulheres que nasceram nesse país. sabe? Então, eu acho que... Eu penso que nós todos vamos ter que radicalizar um pouco mais para poder fazer a democracia funcionar nesse país. Sabe, eu hoje, Luiz, eu não faço autocrítica muito, não, mas eu acho que eu fui muito republicano. Sabe? Eu fui muito republicano, eu acreditei em muitas coisas, sabe? que eu acreditava piamente e que agora eu vejo que não é assim. Essa gente da elite, sabe? E depois de ler muito sobre a escravidão, Helena, depois de ler vários livros sobre a escravidão, eu posso te garantir que hoje eu compreendo melhor por que o Brasil é do jeito que é. hoje eu tenho noção exata por que que o Brasil foi o último país da América do Sul a ter uma universidade somente em 1912. Os portugueses não deixavam entrar livro aqui, não deixavam entrar a faculdade, não deixavam nada. Ou seja, negra era enforcada porque tinha livro em casa. Então, nós estamos colhendo isso e o Bolsonaro é o retrato dessa elite. Você vê o discurso daquela pequena empresária com aquela enfermeira na Praça dos Três Poderos, aquela pequena empresária era uma fascista sem saber. Possivelmente ela não sabe que ela é fascista, mas o discurso dela é o discurso de quem come três vezes ao dia e acha que a empregada dela não precisa comer, não. Sabe? É assim que nós estamos vivendo. Então, Helena, nós estamos com dias difíceis, mas nós precisamos ter coragem, nós precisamos lutar mais e, Aloysio, o meu prazer de poder ver a nossa fundação criar um programa como esse, fazer debate como esse e quero que você leve gente qualificada, gente bem melhor do que eu para conviver outras pessoas. Sabe? Não tem saída fora da democracia. Não tem saída. Não tem saída fora do respeito aos direitos humanos. Sabe? Um presidente que não gosta de negro, não gosta de índio, não acredita, sabe, no ecossistema, não acredita, sabe, em nada. ele acha que, sabe, que você pode desmatar tudo. E aí nós temos que ver uma coisa, Luísio, a questão ambiental, ela ganha muita força nessa questão do coronavírus. Porque se relaxou no controle da produção agrícola, se relaxou, sabe, no controle da criação animal. Sabe? Então, e todo esse vírus vem de animais. É preciso saber como é que a gente vai cuidar disso daqui para frente. nós não podemos ficar subordinados à ignorância do Trump e do Bolsonaro que ela levará à humanidade em extinção se levar isso em escala universal. Presidente, só antes de passar para a Tereza, você sabe que eu procurei muito como é que a gente ia começar esse programa. Na hora que eu já andei em muitas universidades, fui deputado, senador, ministro, e eu olhei muito o meu caderno, as anotações, a minha memória, mas não achei ninguém melhor que o senhor para inaugurar esse programa. e toda a minha caminhada na vida não encontrei. E eu queria que algumas pessoas da justiça estivessem hoje te ouvindo aqui para ver o tamanho da injustiça que estão cometendo com esse país. Tereza, você. Presidente, eu até fico com pena, eu gostaria muito de continuar nessa conversa, essa conversa não, continuar ouvindo o senhor falar sobre essa conversa do mundo do mundo pós-pandemia, de como será o capitalismo depois disso, se realmente o Estado vai recuperar um papel mais ativo, como enfrentar no Brasil a recessão que vem aí. Hoje saiu um estudo do FRJ que é um tombo de 11% no PIB e a perda de quase 15 milhões de emprego, mais os 13 milhões que já estão desempregados, 30 milhões. e tal. Mas, assim, olhando para o relógio, eu queria falar um pouquinho de política, embora gostasse muito desse tema. Minha bateria está bem fraca, eu vou fazer a pergunta e vou botar aqui no carregador. É o seguinte, o Bolsonaro, o senhor disse recentemente, se não tirarmos o Bolsonaro, ele acaba com o Brasil. E aí teve esse episódio com o Moro, né? É assim, eu até achei muito que poderia isso caminhar para um processo por crime comum no Supremo, mas o Moro deu um depoimento inconsistente, um depoimento, sabe, que tinha bala na agulha e não tinha nada. E o depoimento frágil do Moro, né? Ele leva a crer que o Procurador-Geral da República não apresente uma denúncia contra o Bolsonaro junto ao Supremo, que levaria o pedido de licença à Câmara e que poderia levar ao afastamento dele. Por outro lado, a Câmara, o Rodrigo Maia, insiste em não colocar nenhum dos 30 pedidos de impeachment em tramitação. E aí, como é que nós ficamos, né? Depois de tudo que a gente falou aqui, que, sobretudo, ouvimos o senhor falar sobre a responsabilidade desse governo pela tragédia que nós estamos vivendo, sanitária, social, econômica, da imagem do Brasil no mundo, dessa desmoralização do nome do Brasil lá fora, mas, assim, parecendo que não tem saída e tem a violência deles nas ruas, né? Como é que vamos sair disso? Não tem impeachment, não vai ter crime comum e ele vai continuar destruindo o país e jogando a gente nessa situação, jogando o país, a população nessa situação cada vez mais dramática. Ô, Tereza, nós temos, acho que 11 minutos, 12, só para levar o nosso programa para frente. Eu queria dizer uma coisa para você. Eu não sei quem mente mais, se é o Bolsonaro ou o Moro. O Moro é um cidadão sem caráter, mentiroso. Ele não mentiu apenas o negócio do Bolsonaro, porque eu não sei se é verdade ou mentira, mas, no meu caso, ele mentiu, sabe, de forma vergonhosa. Eu estou pedindo para ele provar, sabe, alguma coisa a meu respeito. Ele até hoje não provou. Eu até desafio ele para ir em debate comigo, para ele poder provar. Ele nunca topou. Ele vive sustentado na rede Globo de televisão que criou esse monstro, pariu esse monstro e agora não sabe como se desfazer dele. Ele acusa o Bolsonaro, gera uma expectativa na sociedade, sabe, e depois vai lá a montanha pariu como um dom. porque ele estava com medo. Se é verdade, ele estava com medo de falar, porque, se fosse verdade, ele tinha prevaricado. Sabe, você percebe que ele só sabia se proteger, sabe, com a toga de juiz e vazando informações para o Estadão, para a Folha, para o Globo, para a Épica, para a Veja, para a Isto É, para a Globo, para a Record, para a Bandeirante, sabe, ele vazava. Eu ia prestar depoimento, eu ia prestar depoimento, eu nem saía na porta da Polícia Federal, já estava na Rede Globo de televisão. Sabe, é uma coisa vergonhosa, e outra, ele cinicamente fala, pode vazar, vazar o quê? Ele não disse nada. Ele deve ter ficado tremendo, Aluísio, porque ele é mentiroso. É duro falar isso, mas é a verdade. Esse cidadão é mentiroso, e um dia a casa vai cair, e ele vai saber que a casa vai cair. Um cara pedir dinheiro, pedir garantia, para ser ministro? Era o primeiro crime que ele cometeu de responsabilidade. Ontem, saiu a manchete no jornal, que o Moro no Ministério da Justiça, a manchete, é assim, olha, no Ministério da Justiça, o Tejo Moro abriu as portas para a FBI. É uma reportagem da Agência Pública. Eu estou convencido, ô Tereza, estou convencido que o Moro vendeu o Brasil para o FBI americano, para a CIA, para o Departamento de Justiça americano. Estou convencido disso. Ele e o Ministério Público da Lava Chá. A história vai provar. Ele dizer que não podia divulgar, não podia responder a matéria do Intercept, porque era uma coisa gravada que não tinha foto. E como é que a dele, a Globo, deu no ar? Como é que a Globo deu a fonte dele no ar? Então, veja, eu, embora eu não queira discutir o meu processo, eu estou convencido, estou convencido, Tereza, de que eles mentiram tanto que não tem como votar. Eu comparo as mentiras dele com relação a mim, a mentira do Bush com relação ao Iraque. O Bush sabia que o Iraque não tinha uma feminina. Mas era preciso dar uma explicação ao povo americano de que era preciso pegar um terrorista que eles estavam culpando pelas duas torres. E foram lá e pegaram o Saddam Hussein, que nunca teve bomba atômica. E o Saddam Hussein também era mentiroso, porque ele sabia que não tinha. Ele tinha mentido ao seu povo e não teve coragem de dizer, eu não tenho, eu vou permitir que visite, que veio aqui inspecionar. Não deixou. No meu caso, eles contaram uma mentira tão grande. Eles contaram uma mentira tão grande do Ministério Público, a Polícia Federal e o Moro, que eles não sabem como parar isso. Eles não têm como pedir desculpas a mim. Então, disso eu tenho clareza. A votação de hoje, Arluísio, o chamado voto virtual, em que você não sabe que os caras votaram e os três votaram a mesma coisa, é a segunda vez. Sabe, isso é a conexão curitiba. Então, eu não esperava outra coisa. eu espero que a gente continue debatendo na sociedade brasileira porque essa gente pode ser desmascarada e eles vão ser desmascarados. Eu só espero estar vivo para poder viver esse momento extraordinário da verdade no Brasil. Só espero que a gente possa viver para poder dizer ao povo brasileiro que eles mentiram. Eles conseguiram uma mentira e não tem como se desfazer. Bem, e nós estamos vivendo essa situação agora. o Queiroz está escondido no Morumbi, ele não está escondido em uma savela, ele está escondido no Morumbi e todo mundo sabe disso. Por que a Polícia Federal do Moro não foi atrás dele? Por que a Polícia Federal não investigou o dinheiro passado para a mulher de Bolsonaro? E, descaradamente, o filho do Bolsonaro ainda fica passando 5 mil sobre a Marisa. Disseram que ela tinha 256, 260 milhões quando era 26 mil reais dito pelo próprio juiz. Então, Tereza, o momento está difícil, mas o que acontece? Eu sou de uma terra em que a gente gosta de brigar muito. Eu espero viver para restabelecer a democracia nesse país. eu disse outro dia que eu não preciso ser candidato a presidente não, eu já fui presidente. Isso não é mais a minha paixão, era. Eu queria ser presidente em 2018, porque eu achava que eu tinha coisa para fazer nesse país. Mas, em 2022, eu vou estar com 77 anos de idade, ou seja, nós temos gente nova, muita gente boa que é do Brasil afora, ou seja, pode ter outro candidato, eu me contentarei em ser um bom cabelo eleitoral. O que eu não posso aceitar é que o nosso país não tem uma chance na vida. Se você pegar a história do Brasil, você vai perceber que em todos os momentos em que a sociedade começou a se manifestar, começou a fazer processo de revolta, de manifestação, houve um acordo por cima e a sociedade foi obrigada a aceitar o acordo. Aí eu lembrei de um ato que houve na PUC, o ato por direitos. Eu liguei para a Iglesias e falei, Iglesias, vai e leva Dilma. Vai e leva Dilma. E diga, e diga, quando chegar no ato, se o ato é para defender direitos, eles vão discutir a volta da Dilma para a presidência da República. Porque senão é mentira. Outro dia eu me telefonaram aqui, Aluísio, para ir para um debate, eu só paria a participar de uma conversa, sabe, um debate sobre democracia com o Fernando Henrique Cardoso e com o Temer. Eu não aceitei. Porque eu posso mentir para todo mundo, porque eu não posso mentir é para a minha consciência. depois do golpe que o Temer deu na Dilma, depois da covardia do Fernando Henrique Cardoso, que não teve coragem de abrir a boca para defender a gente. Quando nós tomamos posição defendendo ele nas eleições de 98, no caso da Vilas Caimãs, esse cidadão não teve a disfarçatez de falar uma palavra em defesa da Dilma e em defesa do Lula? Ora, por que eu vou acreditar que eles são democratas? Não são. Eles são democratas quando eles estão no poder. Então, é o seguinte, eu já tenho 74 anos de idade, eu já vivi muito a minha vida, já briguei para cacete, já fiz velho para cacete, sabe, e eu agora acho que é o seguinte, o povo precisa levantar a cabeça e a gente tem que reconstruir o processo que nós começamos. Nós construímos um novo sindicalismo, nós construímos um novo jeito de governar esse país, eu lembro do orçamento participativo na primeira administração municipal do PP, está lembrado, a Luísa, com o Gilson Menezes aqui em Diadema, sabe, o Olívio Dutta em Porto Alegre em 88, a Luísa Erundini em São Paulo, o orçamento participativo era uma revolução, era um povo fazendo o orçamento da cidade, sabe, eu, 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 hoje eu tenho clareza, Tereza, que o ódio que eles têm do PT é simplesmente pela política de inclusão social que nós fizemos nesse país. Se você ler a história do Brasil até a proclamação da República, você percebe que a elite brasileira nunca aceitou a ascensão dos pobres em hipótese alguma e em momento algum. E eu acho que eu e a Dilma fomos longe demais. Colocar menina pobre da favela na universidade, colocar menino pobre dos bairros mais pobres na universidade, sabe, colocar milhares de crianças na escola técnica, fazer com que a universidade hoje tenha mais meninos negros do que brancos, sabe, é desaforo para a elite brasileira, fazer pobre andar de avião, sabe, fazer as pessoas entrar no shopping Ibirapuera, no shopping Batemim, no shopping mais rico de cada cidade, é desaforo, eles não aceitam isso. Está nas entranhas da elite brasileira. Então, ah, ô Lula, você está mais radical, eu não estou mais radical, não. Não estou mais radical. Eu estou sabendo mais das coisas, sabe, e não quero mais permitir que ninguém pise em cima da gente. Nós não nascemos para comer em coxo, nós nascemos para comer em prato, para ir para restaurante, para ir para cinema, para ir para teatro, para viajar, para ir para onde a gente quiser. É esse país que eu queria construir, que eu sonhei, que a Dilma sonhou, que a gente estava construindo e que eles resolveram dar um golpe para construir esse país do fascismo que eles estão construindo. Então, como é que eu posso me calar diante disso? Então, eles encontraram um jeito de me tirar da jogada. Vamos arrumar uma acusação contra o Lula, não precisa da prova. Não é contra mim, Luiz, você está lembrado que teve um voto da Rosa Weber, eu acho que no caso do Mensalão, eu não estou bem lembrado, você e a Helena devem saber, teve um voto da Rosa Weber que é famoso porque diz que foi o Moro que fez como assessor dela o voto que ela disse que não precisava prova para condenar. Então, o país que inventa a teoria do domínio do fato, um país que inventa um crime indeterminado, um país que tem um procurador que diz, olha, o Lula é chefe do Alcadria, não me peça o prova, eu só tenho convicção, isso é aceito? Não dá para aceitar, é por isso que eu resolvi para a Polícia Federal, eu poderia ter ido para outro país, eu poderia ter ido para uma embaixada, eu fui lá porque eu queria ficar na cara do Moro e provar que ele é mentiroso, que a Rede Globo mentiu o tempo inteiro a meu respeito, a Rede Globo vai dizer que não mentiu porque ela mentiu porque passava informações para ela, mas ela sabia que era mentira. Então, querido, olha, Luiz, desculpa tocar nesse assunto, mas é que... É que nós estouramos o nosso tempo aqui. Sem o ato para nos perdoar, acho que o... Nós temos que encerrar, mas eu me comprometi para respeitar os veículos, estou tentando aqui ser disciplinado. Presidente, não, acho que foi muito bom porque assim o senhor vai ter que voltar, não tem jeito. Agradecer a Helena, a Tereza, presidente, foi uma honra estar aqui, minha total solidariedade, o senhor inspira, motiva, deu muito orgulho para todos nós. E sexta-feira que vem nós vamos trazer a Dilma. Sexta-feira que vem nós vamos trazer a Dilma para continuar esse debate. Tá bom? Dezenove horas, pessoal, aqui, sexta-feira com a presidenta Dilma. Valeu, Lula. Grande abraço, obrigado por tudo, foi muito bonito, foi muito bom. Somos de mais justiça nesse país. Até mais. Boa noite, gente. Boa noite, gente.